O Botafogo reintegrou dois atletas formados nas suas categorias básicas que estavam afastados no elenco profissional, inclusive já inscreveu eles no Campeonato Brasileiro e esses jogadores já podem atuar e devem até ser relacionados contra o Flamengo. É sobre isso que a gente vai conversar aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo terá mais dois reforços, vamos dizer assim, para o restante da temporada. O zagueiro Ellerson e o atacante Lucas Campos, ambos que estavam treinando já há quase um ano, afastados do elenco principal do Botafogo, eles retornam, serão reintegrados, já foram inscritos no Campeonato Brasileiro e podem, inclusive o Lucas Campos até deve ser relacionado já para a partida de sábado contra o Flamengo. Obviamente que essa reintegração dos atletas passou pela aprovação do Eduardo Barroca. O Eduardo Barroca conhece muito, os dois, ambos foram titulares com ele na base do Botafogo, já foram treinados por ele até na passagem do Eduardo Barroca pelo profissional também. Então, o Eduardo Barroca aprovou, tem ali a assinatura dele, essa volta desses dois atletas e podem ser opções aí ao longo da temporada. Eu não acredito que o Ellerson vai ter muito espaço. O Ellerson é um cara que, na posição dele, o Botafogo está minimamente bem servido, o Marcelo está mal, mas ainda é o Marcelo, ainda é uma opção muito acima do Ellerson. O Souza está acima do Ellerson, o Rafael Foster e o Canu. Então, hoje ele sobe, mas sobe para ser o quinto. Quinta opção, não deve jogar muito porque os zagueiros só jogam dois. A não ser que aconteçam muitas lesões, suspensões, enfim, uma situação extraordinária. Mas, no normal, acredito que ele não vai ter muito espaço diferente para o Lucas Campos. O Lucas Campos, que inclusive já foi até esperança da torcida do Botafogo, na época em que o Pimpão estava muito mal, aqui em 2018. A torcida já não aumentava mais o Rodrigo Pimpão, o Lucas Campos foi emprestado no início do ano para o Novo Iguaçu, fez um excelente Campeonato Carioca, fez bastante gols no Campeonato Carioca, inclusive na fase seletiva, ele não chegou a disputar a fase principal. E aí retornou para o Botafogo com certa esperança, fez um ou dois bons jogos, inclusive conseguiu aquele pênalti contra o Atlético Paranaense na partida que a gente ganhou de 1 a 0. A torcida fez festa para ele, aí ele ganhou a posição titular, ficou dois, três jogos, caiu. E a torcida já passou a desgostar dele, ele começou a jogar bem mal e caiu no esquecimento. O Ellerson tinha sido afastado por problemas disciplinares, foi a questão lá que ele furou a quarentena no auge da pandemia com o Igor Castro, só que o Igor Castro conseguiu um clube para ser emprestado, o Ellerson não, então ele acabou ficando aí até agora afastado. O Lucas Campos, ele tinha sido afastado mesmo por critérios técnicos, motivos técnicos, e ambos estavam aguardando só o término do seu contrato, que termina logo mais agora no final do ano. O Lucas Campos, como eu estava falando antes, eu acho que diferente do Ellerson, ele pode aparecer aí num segundo tempo da vida, ter pelo menos 10, 15 minutos de oportunidade pela posição que ele joga. Ele joga numa posição onde o Botafogo já atuou 10 ou mais jogadores diferentes, são duas posições, né, porque o Lucas Campos joga pelos lados e joga um jogador de cada lado, né, então são duas posições. Nessas duas posições já rodaram mais de 10 jogadores, se a gente botar aí Calu, Bruno Nazário, Davi Araújo, Juan, Lecaros, enfim, Varley, tem muitos jogadores que rodaram, o Kelvin, rodaram para essa posição, e ninguém se firmou, ninguém hoje tem o status de titular absoluto, talvez um pouco o Lecaros, que foi o que mais mostrou até agora, então por essa falta de opções titulares, por essa falta de opções permanentes incontestáveis nessas posições, eu acredito que o Lucas Campos, ainda mais por já ter trabalhado com o Barroca, já ter sido titular com o Barroca, possa aparecer aí e tomar um lugar desse aí, pelo menos uns 15 minutos no segundo tempo desse aí da vida, e é isso. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, o Lucas Campos deve ser relacionado já para o final de semana contra o Flamengo, pode ficar no banco de reservas, o Ellerson ainda não, mas enfim, é isso. Não se esquece antes de fechar o vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, não se esquece de passá-la na nossa loja do Reservo Negra para comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo, segue a gente nas redes sociais, a Reservo Negra Oficial em todos os lugares, e o nosso site de notícias, o reservovinegra.com.br, e é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu.